Bom dia, estudantes da Escola Fênix! Bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma aula de Tecnologia da Informação, a nossa introdução à informática. Espero que estejam bem aquecidos em casa, bem quentinhos, com meia, calça quentinha, blusa, para a nossa aula. Tá bom? Estejam sempre bem agasalhados aí, porque o frio está bem intenso, né? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, aqui está o nosso calendário. Nós estamos no mês de julho do ano de 2021. Ontem foi dia 29. Ontem foi quinta-feira, dia 29 de julho. E hoje é dia 30, sexta-feira, pessoal. Amanhã será o último dia do mês de julho, dia 31 de julho. Na segunda-feira, nós já estaremos com o nosso novo calendário, que é o mês de agosto. Tá bom? Vamos então continuar lá com o nosso protocolo e em seguida a nossa atividade do dia. Vamos lá então. Protocolos sanitários para o enfrentamento da COVID-19. Vamos então relembrar os nossos protocolos, os nossos cuidados, ok? Cuido de vocês, cuidem dos familiares de vocês, ok? Nos cuidando, estamos cuidando dos outros. Para isso, para nos cuidarmos, temos que fazer o quê? Higienizar as mãos sempre corretamente. Lavando as mãos, lavando o cotovelo, né? Os braços e utilizando o álcool 70, o álcool em gel 70, ok? Utilizando também, quando sairmos, caso seja muito necessário, a máscara. Utilizem a máscara. Vamos então para a nossa revisão. Na última aula, a professora falou com vocês sobre as Paralimpíadas, lembram? A professora trouxe um breve histórico para vocês, falando sobre elas, que são como Olimpíadas de pessoas com deficiência. Por isso, o nome Paralimpíadas. Na última aula, nós fizemos lá os giros, que são símbolos da Paralimpíadas. Nós fizemos esses desenhos no Paint 3D. Lembram? Fizeram direitinho, deu tudo certo? Comentem aqui embaixo, então, para nós, para nós estarmos sabendo se vocês estão conseguindo fazer. Tá bom, pessoal? Vamos então seguir para a nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, eu trouxe para vocês mais um símbolo olímpico, a tocha olímpica. Como as Olimpíadas estão sendo sediadas em Tóquio, no Japão, a professora trouxe a tocha olímpica das Olimpíadas de Tóquio, tá bom? Então, gente, olha só como ela é bonita. A tocha olímpica, ela tem características do país que está sediando as Olimpíadas. Então, essa tocha olímpica, ela tem características do Japão, tá bom? Na tocha olímpica, tem a chama olímpica, que representa a pureza eterna e a juventude olímpica. Serve de elo entre o berço das Olimpíadas na Grécia e as cidades-sede dos Jogos, que já vieram lá da Grécia. Então, tem como berço a Grécia. A tocha olímpica é acesa em uma cerimônia nas ruínas de Olímpia, lá na Grécia. E ela vem passando, isso 100 dias antes das Olimpíadas, e ela vem passando pelas cidades onde estarão sendo sediadas as Olimpíadas naquele país, tá bom? E agora, nós vamos estar indo para a nossa atividade do dia, que vai ser um jogo com a tocha olímpica. Isso mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá, então, pessoal. Bom, para vocês estarem abrindo, então, esse jogo, a professora deixou aqui embaixo, na bio, para vocês estarem clicando em cima do endereço aqui, ó. Aqui em cima tem o endereço de onde nós estamos fazendo o jogo. Então, vocês clicam lá em cima, pode ser do celular ou do computador, tá bom? Clicam em cima e já aparecerá essa página, tá bom? Aqui nós temos, ó, a interface do jogo, se é jogar com música ou sem. Aqui eu vou colocar com, que é sim, tá? Clica lá. E começa o jogo, ó. O jogo. Vocês vão estar, deixa a professora só diminuir aqui o som. Vocês vão aqui nessa parte verde, nesse botãozinho verde. Clica aqui com o botão esquerdo do mouse. E nós continuaremos aqui na flechinha, ó. E aqui está o atleta correndo, ó. Nós temos que desviar, tanto dos torcedores, quanto dos obstáculos, tá bom? E é tudo com o mouse. Nós estaremos clicando com o botão esquerdo do mouse, tá bom? Aqui ele tem que parar, ó, e avançar quando não tem pessoas passando. Se não, ele perde vida. Olha lá. Aqui vai mais um pouquinho. E foi. Vai com o mouse virando o atleta, ó. Vai guiando ele, ó. Ele está com a tocha olímpica. Olha só. Quando bate em algum obstáculo, ele perde vida. Continua novamente, ó. Vamos lá. Vai arrastando o mouse pra direita ou pra esquerda. Ó, aqui ele tem que parar. E ele vai avançando. Ó. Opa. Ó, agora ele tem que correr para passar o outro atleta, ó. Clica com o botão esquerdo do mouse pra ele conseguir avançar. E chegar até a chegada, ó. Ele não conseguiu. Vamos mais uma vez. Vamos lá. A professora... Opa. Vamos lá. Tem que treinar. Opa. Ixi. A professora hoje não está. Ó, agora com o botão esquerdo. Quando aparece outro atleta correndo. Tem que apertar bem rápido pra ele conseguir. E vai ficar um ciclista. E vai ficando cada vez mais difícil, pessoal. Ó, agora é um ciclista que passou ali. Ó, é bem legal. Agora, rápido. Vamos botar o botão esquerdo do mouse. Passei mais uma fase. E assim por diante, gente. Vocês vão fazendo esse jogo e depois comentem aqui embaixo nos comentários pra verem que nível vocês chegaram. Tá bom? E vamos lá. A professora vai continuar aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira. Bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.